E além dos números positivos na geração de empregos, outros indicadores econômicos como a arrecadação de impostos e as vendas de produtos ao exterior revelam a retomada da economia, segundo o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Esse mês foi um mês que gerou 120 mil empregos como resultado líquido, ou seja, a diferença entre as contratações e as demissões. Aparentemente, pode parecer um resultado não tão impactante, mas se a gente se lembra que no mesmo período do ano passado nós tivemos a perda de mais de 900 mil vagas em função da Covid, esse número parece já um pouco melhor. Se a gente compara esse mês de abril com os últimos praticamente 10 anos, desde 2013, nós vemos que esse foi um dos melhores resultados que já aconteceram na última década, só comparável a 2019, além de 2013, naturalmente. Ou seja, a situação da economia hoje já é muito semelhante à da economia pré-Covid. Isso demonstra claramente que já estamos num estágio, portanto, de recuperação econômica. No total do ano, entre janeiro e abril, nós temos a geração, então, de mais de 960 mil postos de trabalho, equivalentes a quase um milhão de empregos. Um número 28% superior ao do mesmo período, de janeiro a abril de 2020. Se nós fôssemos nos perguntar, mas quais setores que geraram todos esses empregos? Em primeiro lugar, disparado o setor de serviços, com 400 mil novas vagas. Em segundo lugar, a indústria, com 250 mil novos empregos gerados. E, não menos importante, em seguida, o comércio com 135 mil novos postos.